A política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade ajuda a gerar renda para as famílias que vivem do extrativismo e contribui para a preservação dos recursos naturais e a manutenção da floresta. E já estão valendo as novas regras para extrativistas que precisam de subvenção do governo. As novas regras valem para pedidos de subvenção feitos a partir desse mês de janeiro para produtos como o açaí. A subvenção é o valor oferecido ao extrativista quando é comprovada a venda no mercado por um valor inferior ao preço mínimo estipulado pelo governo federal. Este gerente da Companhia Nacional de Abastecimento explica as mudanças. As duas principais são a vedação de comercialização entre agricultores familiares e entre parentes de primeiro grau para promover maior transparência nas operações e também vamos vedar as operações que ultrapassem o quantitativo indicado pelo IBGE na pesquisa de produção que eles fazem. No fim do ano, os Ministérios da Agricultura e da Economia também aumentaram o limite orçamentário da política de garantia dos preços mínimos de R$ 25 milhões para R$ 30 milhões. Com isso, outras 2.258 famílias extrativistas que protocolaram o pedido de subvenção em 2020 vão poder receber os recursos. São beneficiados três estados, dentre eles os principais Maranhão, Piauí, Acre, Paraíba, Minas Gerais e outros.